Várias ameaças de ataque. Um mistério da cidade que desapareceu de repente. Em East Blue, parece que muitas cidades têm desaparecido da noite para o dia. O Ufi, o Zoro, a Nami e o Usoppi também nasceram lá em East Blue. Ah, é por isso, é? Ué, Sandy, você também? Não, eu nasci em North Blue, mas na verdade fui criado em East Blue.